Estamos de volta com o Vale Urgente e nós falamos com a Dona Angelina Aparecida. Na verdade, ela gravou um áudio para a gente. Eu quis entrar mais nesse caso porque é solidariedade, né? Eu, quando vejo um caso desse, eu quero esmiuçar. Eu quero procurar saber o que realmente está acontecendo. Dona Angelina, boa tarde. Boa tarde, Dona Angelina. Boa tarde. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. O que o seu filho, resumidamente, eu quero saber da senhora. Qual a idade do seu filho? Ele tem 14 anos. Tá, 14 anos. Ele quebrou, fraturou a perna como, Dona Angelina? Então, ele tem problema de conjunção. Sim. E daí ele estava sentadinho numa patroninha com a perna cruzada assim em cima da outra. Hum. Aí acabou quebrando, certo? Daí na hora que ele teve aquela conjunção, ele endureceu muito. Ele não conseguiu tirar a perna de cima da outra e, assim, ele acabou deitando o peito bem em cima da perna e a perna dele lascou daquela maneira lá. Tá certo. A senhora, ele foi para o pronto-socorro e fizeram os procedimentos lá, engessaram, enfim, o que ele precisava fazer na perna, foi isso? Sim, eu levei lá no pronto-socorro, na mesma hora, eles tiraram aquele raio-x que a gente olha e ainda está certinho, a quebradura está no mesmo lugar. Daí eles mandaram eu embora para casa e, assim, daí da tarde ele ficou até madrugada. Olha, deixa eu pedir uma coisa para a senhora. Eu espero aqui, enquanto eu vou falando, dona Angelina, vai lá e abaixa todo o volume da sua televisão, senão a gente não vai conseguir conversar, porque tem um delay, aí a senhora não consegue falar. Vai lá, por favor, abaixa todo o volume da sua televisão e volta a falar comigo aqui, estou esperando, tá? Já baixei. Tá, então, aí ele voltou para casa com a perna quebrada, é isso? Então, é, ele ficou lá, eu fiquei com ele lá na Santa Casa, bem da tarde até madrugada. Daí de madrugada o médico falou para mim que eu poderia ir embora e só voltar, daí há oito dias. No oito dias, que deu dia 22 de outubro, eu voltei, eles lá da Santa Casa fizeram uma confusão lá dentro e somente uma clínica geral que atendeu ele, porque eu disse para ela que ele estava tendo febre a semana inteira e eu falei que eu voltei lá, porque aquele médico, que eu não sei o nome dele, porque ele não me deu o papel também, ele mandou eu voltar no oito dias e ainda disse para mim assim, se caso o osso estiver um pouco fora, vai ter que chegar no lugar e colocar o gesso. É, um bom ortopedista realmente falaria isso, pois não. Foi quem mandou eu embora para casa. Só que os que atendeu eu lá no dia 22, que foi uma clínica geral e aqueles porteiros lá, eles disseram para mim assim, que não, que eu não estaria falando a verdade, que aquilo não era possível, que para engessar aquela terra, em 15 dias. Tá, tá bom, eu já entendi, dona Angelina, deixa eu falar uma coisa aqui para a prefeitura, não, para a Santa Casa. Gente, eu preciso de uma resposta mais técnica, senão eu trago um médico aqui para falar sobre isso, senão eu vou conseguir aqui um ortopedista, vou levar aí em Lorena e vou pagar para fazer um raio-x, que agora é tomografia, né, uma tomografia ou um raio-x, para ver como é que esse osso está. Então não adianta a gente jogar areia no olho das pessoas aqui. Eu posso ler a nota agora ou vou ler depois? Bom, questionada pela prefeitura municipal sobre o caso do garoto Miller Siqueira da Silva, a Santa Casa de Misericórdia de Lorena esclarece o porquê não realizou a cirurgia através de atendimento pelo seu corpo clínico de ortopedistas. Vamos ouvir. Vou acompanhar que eu vou ler a nota aqui, né. Segundo a Santa Casa, que é essa a história que eu preciso, segundo a Santa Casa, após a avaliação, os médicos concluíram que a realização dessa cirurgia traria graves riscos ou grandes riscos para a vida desse garoto. Por quê? Esse garoto, ele já possuía outras fragilidades de saúde e necessidades especiais. É importante ressaltar, diz a prefeitura e a Santa Casa, por meio da Secretaria de Saúde, prestaram toda a assistência necessária à família do garoto, inclusive o encaminhou para um atendimento no Hospital Universitário de Taubaté, que é referência em ortopedia de alta complexidade na nossa região. É a explicação da prefeitura. A prefeitura tem tido atenção especial com este caso. Destacamos, diz a prefeitura, o acompanhamento do caso pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. A prefeitura municipal de Lorena esclarece o caso desse garoto. Tá bom. Mas ainda resta aqui, prefeitura e Santa Casa de Misericórdia da cidade de Lorena, essa dúvida. O osso do garoto foi o que eu perguntei. Está soldado torto ou não está? Então eu vou pedir a gentileza aqui, assessores, secretário da saúde, prefeito da cidade de Lorena, ou quem está no lugar, eu não sei. Faz o seguinte, manda uma equipe. Se vocês estiverem preguiça ou achar que é muito difícil fazer isso, eu vou perder o meu tempo, sair daqui de São José dos Campos, vou levar um ortopedista aí, vou pagar para fazer uma radiografia ou uma tomografia para saber se o osso foi colado torto ou não. Eu preciso disso, vocês estão aí, pode fazer isso, que eu vou até agradecer vocês. Não me façam sair daqui e ir aí para resolver essa questão. Pelo amor de Deus, né? Chama o intervalo.